Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu quero mostrar para vocês o que eu consegui produzir essa semana e também falar um pouquinho sobre a feira, porque tem muitas pessoas que perguntam como foi a feira, se eu vendi bem, se eu vendi todos os panos de prato. Então eu quero estar falando um pouquinho sobre a feira e depois que eu mostrar aqui o que eu produzi essa semana, eu vou estar colocando um vídeo da feira, um videozinho que eu fiz lá da barraquinha, então fiquem aí para vocês verem. A feira foi a primeira vez que eu participei dessa feira, ela aconteceu sexta, sábado e domingo, que foi a festa da uva, que quem acompanha aqui o meu canal viu que eu coloquei um vídeo da exposição de uvas. Então, gente, na sexta-feira super atrasou para me montar a barraca, porque eles demorou demais para liberar o espaço lá para a gente, então a gente teve que esperar e aí atrasou para caramba e eu terminei de montar a barraca, já era noite, sabe, já era umas sete horas da noite, estava noite. Então eu fui fazer o videozinho da barraca e o vídeo ficou muito escuro, porque lá a iluminação estava péssima, estava horrível a iluminação lá, então o vídeo saiu um pouco escuro, mas mesmo assim eu vou estar colocando aqui para vocês verem como que ficou lá a barraquinha, o jeito que eu arrumei. Então, os panos de prato não teve boa saída, não teve. Então, assim, é um aprendizado, né, gente? Então, eu já sei que nesse tipo de festa panos de prato não tem boa saída, então o ano que vem eu já não vou investir tanto em panos de prato como eu fiz esse ano, né? É porque eu fiz mais de 40 panos bordados com fita e tinha mais 50 que era daqueles lá que eu comprei da Keyla Soares. Então, assim, eu vendi muito pouco pano, gente, muito pouco mesmo. O que teve boa saída? Chaveiros. Quem viu aqui o vídeo eu mostrando os chaveiros que eu tinha pronto, aquele chaveiro praticamente eu vendi todos. Os de time eu vendi tudo, aquele escrito mãe eu vendi, o crucifixo eu vendi, os de letra eu vendi praticamente todos. Então, sobrou bem pouco mesmo, sobrou só umas letras, assim, que tem pouca saída mesmo, né? Mas as letrinhas, assim, ó, igual D, A, J, G, qual mais? C, F, são letras, assim, que saem mais, então essas eu vendi todas. Então, assim, teve boa saída. Outra coisa que saiu bem também foi as tiaras, porque lá no vídeo dos chaveiros eu mostrei, acho que, três ou quatro tiaras que eu tinha feito. Depois eu fiz mais algumas, também vendi tudo, não sobrou nenhuma. Uma coisa também que não teve boa saída foi tapete, gente, os tapetes também não teve boa saída. Uma coisa que saiu super bem foi os artesanatos do meu pai. As carrocinhas, charretinha, carrinho de boi, os monjolos, vendeu tudo, tudo. Não sobrou nenhuma também, vendeu super, super bem. É, e até no vídeozinho que eu fiz, não tá todas as carrocinhas, porque meu pai trouxe um pouco e deixou um pouco pra trazer no sábado. Então, assim, é, vendeu muito, muito, muito mesmo as carrocinhas, não sobrou nenhuma. Então, assim, agora eu já tenho mais ou menos uma noção do que sai bem e do que não sai. Então, o ano que vem eu já não vou investir tanto em pano de prato como eu fiz esse ano. É, então, gente, agora, como eu vendi os chaveiros, agora, então, eu tô fazendo pra repor. Porque também, final do ano tá aí, final do ano eu acho que eu vou montar a barraca também, né? É, não sei, eu ouvi um comentário que vai ter uma feira de artesanato no final do ano. Se tiver, eu vou participar. E se não tiver, geralmente eu monto uma banquinha na frente da casa do meu pai, porque meu pai mora no centro. E lá é uma avenida muito movimentada, então, é, mesmo se não ter essa feira, eu vou montar a banquinha em frente à casa do meu pai. Que lá, o ano passado eu montei, e, é, na semana do Natal e na semana do Ano Novo, e vendi até um pouco. Não vendi muito, mas vendi alguma coisinha. Então, ó, essa semana eu consegui fazer, ó, duas letras A. É, eu tô com poucas opções de cor de pérola aqui em casa, mas eu vou tá usando o que eu tenho aqui em casa. Então, eu não vou tá comprando, eu vou tá usando o que eu tenho. E tô com pouca opção de cor, mas vou fazer com o que eu tenho mesmo, ó. Fiz duas letras A, fiz duas letras D, E fiz duas letras J. Então, de chaveiro que eu produzi essa semana foram esses seis. Aí eu fiz um par de girassol vermelho, um par de girassol laranja, e essa florzinha. É, essas florzinhas aqui, tudo eu tenho passo a passo aqui no canal, e os chaveiros também. É só você entrar aqui na playlist, vai ter uma pasta chaveiros, aí lá tem todos os chaveiros que eu já ensinei aqui no canal, inclusive tem o alfabeto todo, tem o numerais também, de zero a nove. E tem uma pasta também, artesanatos, que é onde tem as flores e as tramas pra chinelo. Então, tem tudo aqui. É, isso aqui tá tudo pronto à entrega. Aí, se você quiser tá adquirindo chaveiro, trama pra chinelo, as flores, ou os panos de prato, né, porque sobrou bastante, eu vou deixar o meu zap aqui na descrição, você entra em contato, é, que a gente negocia. Então, agora, gente, eu vou colocar o videozinho aqui, é, vocês, assim, me perdoem, mas o vídeo ficou um pouquinho escuro, mas só pra vocês verem como que ficou a barraquinha, como que eu arrumei, é, espero que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de deixar um like, de compartilhar os meus vídeos. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Olha, pessoal, então, a nossa barraca ficou assim. Essas duas carrocinhas já estão vendidas. Aqui, ó, os panos de prato, né, que eu comprei da Keyla Soares. Aqui são os panos que eu fiz. Eu acho que o total deve ter mais de 40 panos, porque ali, ó, tem mais um pouco. Aí tem mais aqui, essa toalha de banho. Olha, tem as tiara. Olha, turbante. Aí aqui tem mais carrocinha. Aqui tem os tapetes da minha mãe, ó, que a minha mãe faz, é, de retalho. Aí aqui tem esses tapetes peludinho, ó. Aqui tem um preto. Aqui tem mais carrocinha. Aqui tem mais pano de prato, ó. Tem bastante pano de prato. Tem um chinelo. Aqui tem as toalhinhas de mão. Os chaveiros, eu coloquei todos pendurados, ó. Que eu acho que ficou até bem bacana. Melhor do que deixar em cima da mesa, né. Coloquei todos aqui pendurados. Aí aqui tem essa carroça de boi. Olha. Tem os monjolos. Tem mais carroça, ó. Então, assim, gente, ficou. Então, assim ficou a nossa barraca, olha. Olha que legal que ficou. Agora, torcer pra vender, né. Olha, gente, as telhas. Olha, gente, que gracinha. Presta atenção, sabe aquela? Ele veio aqui, né. Letra G. G, razo, 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 razo. A letra G, 50. A letra G, 2, 4, de novo. 5, 4, 5, 4, letra G, 2, 4, 4, letra G. Miguel, a pipoca. É, enfim. Tchau. ab琴, a pipoca. M calories. E, 2, 5, 4, letra G. E, 2, 5, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, a. build-on. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.